Meus amigos do YouTube, hoje são 12 de setembro de 2020, nós vamos dar um passeio agora. Aqui, meus amigos. Aqui, meus amigos. Aqui, meus amigos. Vamos lá. 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 Alfa, Yankee, Golf. Lapa, Romeo, Alfa, Yankee, Golf. Provavelmente esse daí vai pra... Ou pra Tefé ou pra Tabatinga. Vamos lá. 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 Vamos lá.